Eu acabei de retirar um seio com câncer. Dois médicos oncologistas disseram para não tomar a vacina da Covid-19 e três mandaram tomar. O que eu faço? Olha, ainda não existe nenhuma evidência da imunização contra o coronavírus e o câncer. Dessa imunização vira piorar o seu câncer, tá bom? Não existe nenhuma evidência, mas também a gente não pode dizer, por assim dizer, que não poderá haver evidências futuras. Até porque nós estamos na chamada fase 4. Essa fase 4 é uma fase de avaliação na massa populacional, que é feita para todos os remédios. Tem muitos remédios, inclusive tem um remédio anti-inflamatório aqui, que me vem aqui na mente, que eu não vou dizer aqui a marca e tal, porque ele já foi retirado do mercado, vai causar muita polêmica isso. Mas existe um remédio anti-inflamatório que foi utilizado durante algum tempo, que depois foi retirado, que dava problemas cardíacos, né? Levava a problemas cardiológicos importantes, tá? Que foi retirado do mercado e hoje a gente não encontra mais ele aqui no mercado. E isso pode acontecer em relação à vacina do coronavírus, tá? E eu não conheço nenhuma informação, por eu não conhecer isso, não quer dizer que não exista. Mas, pelo que eu tenho pesquisado, não vi nenhuma informação ainda sobre essa relação em piora do câncer com a imunização do coronavírus. Eu acredito que não seja algo factível. Pelo que tem se demonstrado, não é algo ainda factível. Não existem ainda evidências científicas consistentes que mostrem isso. Agora, certamente, seu médico, ele deve ter todo um embasamento técnico para afirmar isso para você, entende? E como ele é especialista na área da oncologia, certamente, ele mostrando esse embasamento técnico para você, dizendo realmente que existem, pelo menos, suspeitas dessa possibilidade, ele vai te dizer isso com bastante propriedade, tá bom? Então, o interessante é que dois médicos falaram, né? E você disse que três mandaram tomar. Então, assim, se três mandaram tomar, se a maioria mandou tomar, então, eu acredito que você deva seguir o que a maioria mandou, tá? Agora, esses dois médicos não necessariamente estão errados, ok? Porque não é porque nós não conhecemos essa informação que ela não existe. Então, pode ser que eles tenham informações mais aprimoradas. Então, infelizmente, você veio, talvez, buscar uma resposta, né? Ter uma opinião de um sexto médico. Você pediu cinco médicos de liderar a opinião. A opinião de um sexto médico. E talvez você não tenha recebido aquela resposta com bastante clareza. Mas é que, realmente, é um período ainda que não é também muito claro para todos nós. Até para os médicos, entende? O que a gente pensa é que, nessa grande imunização que tem havido aí no mundo, milhões e milhões de pessoas têm sido imunizadas, né? Muitas coisas vão ser esclarecidas, né? E, por enquanto, pelo que eu tenho conhecimento, ainda não há nenhuma relação entre piora de câncer e vacina de coronavírus. Até porque existem várias vacinas de várias formas de aplicação e também de vários mecanismos de ação. Então, é muito difícil a gente tentar rotular todas como uma coisa só. Entende? Tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço. Obrigado. Música Música Tchau.